Gerson, o 5G começando a implantação no Brasil, aos poucos, nas cidades, mas olhando daqui a alguns anos, qual vai ser o maior impacto para a indústria financeira? Roberto, eu acho que o 5G tende a trazer impacto naturalmente para todas as indústrias, e a indústria financeira não é uma exceção. Então, quando a gente vê o 5G para a indústria financeira, a ideia é que ele possa trazer, por exemplo, um menor custo de transação, possa possibilitar novas formas de receita dentro da indústria, e também, naturalmente, talvez o mais importante, uma melhor experiência para o cliente final. Ou seja, possibilitar com que os clientes tenham um diferente nível de interação com o sistema financeiro. Isso vai se dar nas agências, nos ATMs, como que isso vai acontecer? Ou a gente está falando aqui, num nível mais de aplicativo, de desenvolver novas soluções, talvez alguma coisa com metaverso também? Eu acho que tem vários domínios que vão ser cobertos pelo 5G. Assim, as agências, especialmente com soluções de visão computacional, que vão trazer mais segurança, e trazer mais informação para quem está dentro da agência, e saber exatamente o perfil de cada cliente. Dentro dos ATMs, também, a gente percebe que tem espaço para que o ATM seja otimizado ou personalizado para cada cliente que faz uso do ATM. Em termos de conectividade, a gente percebe que, hoje, existe uma certa deficiência em você ter agências em todas as localidades. Então, até por questões de deficiência de infraestrutura. Com o 5G, a gente percebe que pode ser possível que a agência viaje junto com a conectividade. Então, você tem agências onde o 5G esteja disponível, e ali é você poder atender a população, a comunidade, levando serviços de internet e serviços financeiros de forma geral. Com o 5G, a gente também começa a falar mais de ad computing, né? E do processamento na ponta, de maior processamento de dados, inclusão de inteligência artificial. Que tipo de novos negócios, novos produtos, novos serviços que essa combinação traz para os bancos e para as fintechs? Ah, eu acho que, assim, essa combinação IoT, Edge, computing e 5G, tende, de fato, também a revolucionar alguns modelos de negócio. Vai ser possível você entender melhor o comportamento de cada cliente. Vai ser possível você entregar respostas mais rápidas para o teu cliente. Então, determinados serviços de empréstimo, determinados serviços de financiamento, de acordo com a localização geográfica, de repente, que aquele cliente tiver, todas as informações podem ser obtidas, coletadas e processadas de uma forma super rápida. Porque a conectividade vai permitir e o Edge computing vai processar. E, no final, quem vai ser o grande beneficiário vai ser o cliente final, que vai ter, muitas vezes, na palma da mão, informações super assertivas e melhores serviços a serem disponibilizados.